Música Uau gente, olha aqui ó, olha a altura desse homem, é grande demais Ele é grande em todos os sentidos, o diretor do SBT Que renovou a casa do SBT no interior Não é porque eu estou do lado dele não, porque todo mundo sabe SBT passado e SBT hoje, existe uma grande diferença É visível isso Barreto? Espero que seja, Cláudio Obrigado, feliz por você estar conosco A sua presença é um pouco disso, dessa renovação do SBT interior E eu acho que o trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos 3 anos É um trabalho que está cada vez mais solidificado Os resultados demonstram isso A empresa é outra Toda reformulada Tanto na sua grade de conteúdo como na sua parte estrutural Então, eu estou muito feliz A nossa participação aqui na Expo Arassatuba É fundamental, porque aqui é a nossa casa Então, essa parceria com a Brahma também, que é o segundo ano Foi muito feliz Porque nos dá um lugar de destaque E que nos permite convidar os amigos e clientes Para uma área VIP dentro do Camarate Brahma A gente está aqui no Camarote do SBT Brahma Como diz o Barreto, o SBT hoje tem outra cara Realmente mostrou inovações, programas diferenciados O interior, você, que é telespectador do SBT Ganhou com toda essa mudança que o SBT tem hoje E a gente está aqui Eu perguntei para a Mira Ela que é de São Paulo Você que veio de São Paulo E a gente tem essa região toda, que ela é bem sertaneja Essa coisa raiz E tem a festa do peão Rodeio em todo o interior, paulista Você gosta da música sertaneja? Já aderiu a essa cultura? Eu gosto Talvez não tanto quanto alguém que seja raiz, seja daqui Mas eu já gostava E hoje ela faz parte do meu dia a dia E mais do que isso Eu acho que o nome SBT Interior Isso a gente está fazendo agora No segundo semestre A gente vai assumir Essa questão do interior Essa questão da raiz Os valores do homem do campo, do interior Do chamado caipira Eu acho que isso é muito importante Num momento como esse E a gente quer pegar isso E agregar a nossa marca Então toda a nossa comunicação Vai ter um pouco de elementos do interior Principalmente do estado de São Paulo Porque as pessoas constam que você não pode ser Então também tem uma 듯ia E hoje a gente vai ficar E hoje a gente vai ter uma vez Então vamos ter um pouco de teatro E hoje a gente vai ter um pouco de상